Olá, pessoal! Tudo certinho com vocês? Hoje, do jeito que eu tava aqui, eu parei e falei Ah, deixa eu gravar esse vídeo com esse unboxing Acabou de chegar aqui pra mim Tava na maior, maior expectativa da minha vida Quem me acompanha aqui há mais tempo Sabe que eu sou uma apaixonada por Barbies Até antigamente, no outro apartamento que eu morava Tinha toda uma história que eu tinha as minhas Barbies próximas Dava pra ver as Barbies nos meus vídeos E Barbie pra mim sempre foi um sonho Afinal de contas, quando eu era criança, meu pai não tinha condição de comprar Barbies pra mim Primeiro salário que eu ganhei na minha vida adulta, eu comprei uma Barbie E aí, depois disso, eu vim colecionando Barbies Tenho várias Barbies Collector Logo, logo, vou mostrar pra vocês Eu comprei uma cristaleira pra colocar elas dentro Pra fazer todo um tchan, todo um ziriguidum Mas essa Barbie aqui, no dia que eu vi o anúncio dela Eu fiquei assim, muito Falei, gente, essa eu tenho que pôr na minha coleção Lembrando que existem aquelas Barbies tradicionais que crianças brincam E as Barbies Collector Que são Barbies específicas para os colecionadores Que vem com certificado, vem com suporte pra ficar em pé É diferente, tá? E aí, eles até colocaram aqui Andresa, como forma de agradecer por nos escolher Eles estamos enviando o cupom de 5% de desconto em toda a loja Pra você presentear seus seguidores Ó, a loja chama Doll Collector Mas eu não vou falar o cupom porque eles não me deram desconto nenhum Quando eu comprei a minha Podia ter me dado desconto aí, serem mais legais comigo, tá bom? Ah, vai gaseiro! E essa Barbie aqui, gente É uma Barbie que eu tava muito empolgada Porque é uma Barbie A primeira Barbie inspirada em uma mulher trans da história É essa Barbie aqui, ó Laverne Cox Que é uma atriz, diretora de cinema Incrivelmente linda Deixa eu tirar o plástico Vou falar o cupom assim Andresa 22 Vai dar 5% de desconto pra vocês Mas eu não tô ganhando nem um puto por isso É a primeira Barbie trans da história Nascida no Alabama Laverne Uma atriz e ativista Desse movimento de diversidade De amor ao próximo Que a gente, graças a Deus, tem vivido Eu tô com dó de tirar, gente Eu sou dessas Vem com o certificado aqui atrás Ela vem também com o suporte pra ficar em pé E olha aqui, então, a carinha dela A carinha aqui da atriz E a carinha dela O que que é muito legal? Ela tem esse vestido E por baixo Essa saia Se eu não me engano Essa saia sai Mas eu vou ter que cortar aqui os fiozinhos Deixa eu cortar E eu achei lindo isso Esse detalhe que eles colocaram bem De inspiração mesmo na atriz Que é uma calça Toda holográfica, olha E aí ela tem definição muscular Que eu achei lindo, lindo, lindo Lá na Doll Collector Inclusive, esse site Eles têm diversas Barbies Colecionador Tem inclusive algumas raras Que são algumas que eu tenho E tem inclusive a da Rainha Elizabeth Que eu tô paquerando horrores Porque eu sou muito apaixonada Na Rainha Elizabeth Na história dela Do amor que a população tem por ela E tantos anos que ela tá no reinado também Mas essa daqui, então É a Laverne Cox Olha essa roupa que linda Incrivelmente linda Logo, logo Assim que tiver tudo organizado A cristaleira Com tudo bonitinho Eu vou mostrar pra vocês Toda a coleção de Barbies Que eu tenho Pra umas pessoas Pode parecer muita loucura Mas provavelmente todo mundo gosta De colecionar alguma coisa Né? Às vezes tem gente que coleciona caneca Tem gente que coleciona outros itens Eu amo Barbies Qual a sua coleção? O que você coleciona aí? Me conta Você gosta de colecionar alguma coisa? Já colecionou um dia da vida? Existe papel de carta Selo, moeda Conta aí Tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau, tchau